Olha, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, viu gente? Aos papais que nos assistem. Você sabe o que é retinoblastoma? E os principais sinais e sintomas? Se você não tem ideia do que se trata, do que a gente está falando, não se preocupe. O oftalmologista Mário Menezes explica pra gente. A gente vai conversar sobre esse assunto, que na verdade é a primeira vez que a gente fala aqui na nossa casa, né? Verdade, é bem curioso. Ele já está ao vivo aqui. Tudo bem, Doutor Mário? Bem-vindo, viu? Obrigado. Deu um tempinho, deu uma sumida na nossa casa. Mais uma vez, né? Mais preparo. Mais uma vez. Mas preparou um assunto muito interessante, muito importante e que pouco é falado nas redes sociais e também falado na TV. E que o pessoal de casa tem a oportunidade de ajudar bastante com relação ao tema, né? Alguma coisa que as pessoas podem participar, ajudar, porque é uma doença muito séria que a gente consegue, através de pequenas ações, ter um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Entendi. Então, comece explicando pra gente o que é a retinoblastoma. O que é o retinoblastoma? É, é um nome complicado pra falar uma coisa que é relativamente grave pra criança, né? Então, é uma doença séria. Isso. A gente está falando de um câncer no olho, né? Então, esse câncer é muito comum em crianças. Por isso que a gente tem que tomar cuidado especial, pessoal. Você que está em casa, que tem filho, que cuida de alguém, de alguma criança, é muito importante a gente ter noção de que essa doença pode acontecer. Por quê? Quanto mais cedo o diagnosticado, melhor pra criança, tá? Entendi. E o que é o retinoblastoma? A gente tem dentro do olho uma parte do olho chamada de retina. Essa é a principal área do nosso corpo. É ela que capta a luz e faz pra gente poder enxergar. E o que é o retinoblastoma? É câncer justamente dessa região. Aqui, ó. Fica aqui por dentro do olho. Vocês podem olhar que dentro do olho, ele é mais ou menos alaranjado, avermelhado. E isso é muito interessante porque a gente vai perceber que a gente pode usar isso, de repente, no diagnóstico do problema. Entendi. A gente tem algumas imagens, parece um... Fica embaçado, né? Exatamente. Fica embaçado, é como se fosse uma lua, uma peteca ali, não sei, uma bola de gude. Todo mundo que já esteve em casa, bateu uma foto e apareceu aqui a pupila vermelhinha, né? Aquilo ali é o reflexo vermelho. É justamente o que eu estava falando. É a cor que a gente tem dentro do olho. Um vermelho alaranjado. E aquilo é o certo. Quando você bate a foto, a luz incide ali e aí aparece avermelhado. O problema é quando isso não acontece. Não aparece o vermelho. Ah, então quando bate o flash e não sai avermelhado, já pode desconfiar, né? Exatamente. Desconfia e principalmente quando está branco. Gente, pupila não é pra ser branco nem criança nem adulto. Quando está branco é alguma coisa que a gente tem que tomar algum cuidado. Então, nesse caso dessa foto, por exemplo, você pode observar uma certa cor branca, que a gente chama leucocoria, o nome disso, mas basicamente é essa pupila branca. Pupila branca em criança é muito sério, é muito grave. Por quê? Diferente dos outros órgãos, a gente não nasce com nossa visão formada. Sim. Ela vai se desenvolvendo a partir do momento que a criança vai tendo experiência, que a luz entra no olho. Então, quando isso acontece em criança muito cedo, pode impedir o desenvolvimento da criança. Por isso que a gente sempre orienta que as pessoas façam, pelo menos, o teste do olhinho. Aquele teste que você vai no oftalmologista, no pediatra, ele faz o teste do olhinho. O ideal é justamente na primeira semana para tentar flagrar isso da maneira mais rápido possível. Olha nessa foto, gente. Mas aí só aparece em um dos olhos ou acontece de vir nos dois? Pode acontecer? Pode. Mas é muito raro. Geralmente acontece em apenas um dos olhos, né? Então, o que a gente quer chamar atenção nessa foto? Você que está em casa, bateu uma foto, percebeu isso? Essa diferença já é motivo para procurar um especialista. Tanto pediatra como oftalmologista, tá bom? Entendi. Então, esses que são os sintomas, né? Não, eu já parlo. O diagnóstico se dá assim, por exemplo? Isso é muito interessante, porque você que está em casa, você pode ajudar com isso. Toda vez que acontecer de bater uma foto e a pupila sair uma cor diferente da outra, gente, procura o oftalmologista. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Um amigo meu, ele me mandou uma foto. Mário, dá uma olhada nessa foto. Era da sobrinha dele, né? E a gente via em um dos olhos branco e outra cor mais avermelhada ou mais escura. Então, a gente correu, a gente fez os exames e sim, foi diagnosticado o retinoblastoma. Agora, é só no momento da foto que a gente pode perceber que tem algo estranho? Ou vai dar uns sintomas no decorrer do desenvolvimento da criança? Interessante. A olho nu, sem ser com a foto, a gente consegue identificar? Consegue. E você que está em casa, o que você já pode fazer? Pega a lanterninha do celular, hoje em dia todo mundo tem um celular com lanterna, põe na pupila e percebe para perceber se tem uma diferença de cor na pupila, né? E aí a gente vai buscar, se tiver uma alteração, um oftalmologista ou pediata para tentar fazer esse diagnóstico, né? Os sintomas, basicamente, essa cor alterada é um dos sintomas mais precoces, né? Claro, também em estágios mais avançados, o olhinho pode ficar torto, uma coisa que a gente chama de estrabismo, pode acontecer até episódios de dor, mas basicamente a gente não quer que chegue nessa fase. A gente quer tentar diagnosticar o mais rápido possível, porque o tratamento precoce preserva não só a vida do paciente, da criança, como a visão. Entendi. Nossa, então quando essa doença sem tratamento, ela evolui, ela pode causar o que nessa criança? É isso que a gente quer chamar a atenção. A gente quer mostrar justamente a importância do diagnóstico precoce, porque esse é um câncer. Um câncer que tem capacidade de metastizar para passar por outros órgãos, então pode inclusive levar ao óbito. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente quer diagnosticar o mais rápido possível. Como? Primeira coisa que eu quero deixar a informação com você, você que vai ter filho, que teve um filho, é super importante fazer o teste do olhinho, aquele teste do reflexo vermelho. Quando? Hoje, mais rápido possível, né? O ideal é pelo menos uma semana, na primeira semana de maternidade, já fazer o teste do olhinho. É, porque hoje em dia, Iago, você tem dois, três sobrinhos, né? É. Então, ó, quem é mamãe, papai, ou está grávida, né? Vão ser futuros pais, você já faz o teste do pezinho na primeira semana, né? Você faz o do ouvidinho também. Do ouvidinho. E agora tem o do olhinho. Inclusive, uma das doenças diagnosticadas no teste do olhinho é justamente o retinoblastoma. Porque a criança, o bebezinho, já pode nascer com esse câncer? Ela pode desenvolver nos primeiros meses de vida. Nossa! Então, assim, a maioria acontece nos primeiros dois anos. É possível que aconteça até os cinco? É, tá? Mas os mais afetados são os primeiros nos dois anos, né? E o tratamento? O tratamento, o que a gente faz? Uma vez que foi diagnosticado, que a gente achou que o paciente pode ter, a gente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um exame com o paciente sedado, dormindo, que é o exame do mapeamento de retina. E a partir daí, a gente vai fazer tratamento do retinoblastoma uma vez diagnosticado, né? Mas a criança vai estar sedada porque incomoda esse exame? É porque criança, ela tem dificuldade de deixar o exame acontecer, né? A gente tem dificuldade com isso. Às vezes... Se nós, crianças grandes, temos essas dificuldades... Vou tomar uma injeção, eu dou um berro. Isso aí, exatamente. Aí a gente põe a criança para dormir e para conseguir fazer aquele exame. E aí, a partir do momento que a gente diagnosticou, a gente vai fazer os tratamentos. A gente tem vários tipos de tratamento. Principalmente, nesse caso, o que a gente quer é preservar a vida da criança. É a nossa primeira preocupação. A gente está diante de uma doença que pode matar. Então, a gente diagnosticou, a gente busca primeiro preservar a vida da criança. Depois, a gente se preocupa em preservar o globo ocular, né? Que a criança, ela precisa do globo ocular para se desenvolver de maneira certa. E, depois disso, a gente tenta manter a visão do paciente. E, nesse time, é super importante o tempo que a gente fez o diagnóstico. Quanto mais precoce, mais eu consigo ajudar o meu paciente, tá bom? Esse caso que eu falei para vocês, o que a gente fez? A gente fez o exame no centro cirúrgico, né? Sobre sedação. E, a partir daí, ele foi fazer o tratamento num centro especializado. E a gente conseguiu preservar tanto a visão, como o globo ocular e, principalmente, a vida da criança. Que é o que importa. Fez sete anos hoje. Olha, fez sete anos. Hoje não, mas ela fez sete anos. Mas, você falou com relação à idade, né? Pode aparecer nos primeiros meses, até dois anos. Até cinco anos, a gente pode aguardar. Depois dessa idade, nós podemos ficar tranquilos, os pais ou não? Temos que continuar tendo a atenção às fotos ou fazendo esse teste em casa? É possível. É possível. Então, a gente tem que ficar fazendo essas fotos. Então, a gente começa a prestar atenção naquele reflexozinho que a gente hoje... Até alguns celulares tiram isso, normalmente, já vem até programado. Mas, assim, aquela foto, aquele reflexo vermelho é muito importante. Olhar a pupila do paciente com uma lanterninha. Você que está em casa já pode fazer isso. Porque isso tem, sim, gente, um impacto muito grande, tá? No tratamento. Aí, depois dessa cirurgia que você falou, que a criança ser dada, ela vai para o medicamento? Como é que é a recuperação? Aí, depende. Tem tratamentos que é com radioterapia, tem tratamentos que são com químicos. Aí, depende muito do estágio, né? Aí, vem a questão do estágio. Quanto mais precoce, melhor o tratamento, menos agressivo a gente precisa ser. Então, a gente consegue não só preservar a visão do paciente, mas também preservar até o olhinho do paciente. Acho que, Iago, é interessante, como o doutor falou, né? Que é uma doença séria, que é um tipo de câncer, né? E a gente sabe que os tratamentos de câncer, né? Vai para o especialista e a gente sabe o quanto é difícil, é duro para a família. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? É uma coisa que tu falou que é muito interessante. Por quê? É muito importante que os cuidadores da criança, os pais, tios, quem cuida da criança, estejam muito próximos nesse momento. Porque, imagina, tudo que mexe com criança, né? A criança, você que tem menos noção, às vezes, de entender aquele tratamento. É preciso muitos pais por perto, eles estarem acompanhando, dando o tratamento. Esse caso, em especial, o paciente, aquele caso que eu falei, em menos de 24 horas, estava em São Paulo fazendo tratamento, para você ser especializado, e isso fez toda a diferença. Foi toda a diferença. Ô, doutor Mário, a gente agradece muito a sua disponibilidade, né? Por tratar desse assunto hoje, né? Segunda-feira, dia de segunda-feira, a gente costuma falar sobre saúde, né? Verdade. E a gente faz o convite para você voltar e deixa seu Instagram, hein? Ah, eu agradeço, gente. O Instagram é DRMarioMenezes, tá? Tanto Facebook quanto Instagram. A gente está à disposição aí para ajudar no que for preciso, tá bom? É sempre um prazer estar aqui.